Naturalmente a palavra legado imediatamente nos leva a pensar em família, bens, trabalhos. No entanto, com o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais digitalizando cada aspecto de nossas vidas. Um destes em particular necessita de atenção, os dados digitais dos indivíduos. Suas contas em redes sociais, posts, arquivos em nuvem e o que mais for possível gravar em um HD ou em nuvem. Que tal levarmos a ideia do legado digital um passo adiante em tempos de cultura digital? Para tal, temos a imortalidade digital. O uso do legado para manter os mortos vivos por meio da tecnologia. Me chamo Vinicius Galvão e venho apresentar um pouco sobre minha pesquisa, executada com os meus orientadores. Nem todos os fins podem ser iguais. Imortalidade digital e status social. Se você pensou em séries como Black Mirror, Altered Carbon e até Westworld, Sim, é neste caminho. Só que no mundo real, essa questão é mais complexa. Apesar de a imortalidade digital não ser amplamente discutida e do público em geral não ter total consciência dessa possibilidade, ela é uma realidade possível por meio de, por exemplo, memoriais digitais, chatbots, robôs avatares, etc. Estudos conduzidos com pessoas que usam tecnologias discutem possibilidades interessantes para o uso da imortalidade digital, como auxiliar na educação de jovens e adultos por meio da recriação de pessoas como Da Vinci, Albert Einstein, Stephen Hawking, ser um meio para que as pessoas continuem vivas para gerações futuras, legando o presente e passado de forma mais interativa. Junto a estas, temos ainda problemas e implicações éticas, sociais, morais, econômicas, culturais e entre outros aspectos interdisciplinares que limitam as soluções. Na etapa atual dos estudos, examinamos a seguinte questão de pesquisa. Como o status social de uma pessoa poderia influenciar na sua imortalidade digital? Ao discutir com o grupo focal a aceitabilidade da imortalidade digital, um tópico emergiu tomando a atenção do grupo, o status social do morto diante da imortalidade digital. Analisar este tópico se tornou o objetivo deste estudo. Em muitos aspectos, por meio de suas contribuições, os famosos já estão automaticamente imortalizados. Porém, similar a pessoas não famosas, elas também podem ter famílias e vínculos com empresas que possuem direitos autorais sobre bens que produziram. E os interesses de cada lado nem sempre convergem. A crescente popularidade de sites tais como YouTube, Twitch e Instagram permite que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com uma câmera e conexão com a internet possa obter a fama. Para este trabalho em particular são analisadas opiniões dos voluntários de um grupo focal diante desta temática. Por meio de um questionário que disponibilizamos em redes sociais, foi montado um grupo com perfil variado composto por oito pessoas. No início da atividade, os participantes receberam termos de consentimento para a gravação audiovisual, para suas falas e reações serem transcritas mais tarde, além do projeto ter aprovação no Comitê de Ética. Com as falas do grupo transcritas, foi realizada uma análise qualitativa. Ainda foram discutidos os achados do estudo com outros trabalhos da literatura acadêmica relacionados à imortalidade digital e fama. Em resposta à pergunta de pesquisa, a morte de uma pessoa famosa é complexa por envolver fãs, comunidades, empresas e os familiares do humor, apesar de rituais de luto serem similares aos de pessoas não famosas. Eles são realizados em uma escala maior. E, dependendo do famoso falecido e do contexto histórico presente, comunidades podem se unir diante da dor da perda que compartilham. Outros podem estar mais interessados em se aproveitar deste momento como uma plataforma para promoverem sua personalidade e conteúdo online. Há também a possibilidade do evento da morte trazer à tona controvérsias, escândalos e fofocas envolvendo o falecido. Tais conflitos não ocorrem com a mesma magnitude com pessoas não famosas. Por meio deste estudo, foram reveladas algumas lacunas neste campo, sendo necessário destacar alguns dos diferentes tratamentos que a imortalidade digital necessita em relação à reputação, aspectos culturais e status social relacionados ao falecido, contribuir para a elaboração de um framework para lidar com a imortalidade digital e alguns dos seus variados cenários de forma interdisciplinar, incentivar tratamentos eticamente orientados para a imortalidade digital e dados póstumos. Em muitos países, a discussão da temática ainda é incipiente, especialmente sobre suas questões legais e econômicas. As implicações e os volumes massivos de dados vagando pela internet sem destino claro, sob o risco de serem perdidos sem o tratamento adequado. E este volume de dados só tenderá a crescer. E claro, ainda envolvem múltiplas questões complexas e interdisciplinares que são muitas para caber em apenas 5 minutos. Se tiverem interesse em saber mais, essa pesquisa é parte do projeto Dados Além da Vida, da VI, liderado pelo grupo LAVI da Universidade Federal de Mato Grosso. Os links estão na descrição. Como sempre, muito obrigado pelo seu tempo e atenção.